Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ione Coutinho. Se você é novo por aqui, já peço que se gostar dessa peça, se inscreva, deixa seu like ativando o sininho pra você não perder as novidades. E você que já é inscrito aqui, meu, muito obrigada pela sua presença e por me acompanhar aqui em mais essa videoaula. Hoje, essa bolsa vai ser feita com esse fio aqui, ó, fio 6 da Teixe Piratininga, o Olinda, essa cor aqui é maravilhosa, é o Goiaba. Então, a gente vai fazer essa bolsa hoje nessa videoaula, muito fácil e rápida também pra confeccionar. Eu espero muito que vocês gostem. Então, vamos começar. Vamos começar com esse fio aqui da Teixe Piratininga, ele tem 85% algodão, a tex é 984, com 600 gramas, esse é o fio 6. E essa cor aqui é Goiaba. Então, a gente vai começar com esse fio e agulha 3,5 milímetros. Vamos iniciar fazendo aqui 36 correntinhas. Então, fiz aqui 36 correntinhas, então, nós vamos voltar aqui, uma, duas, três, quatro correntes. Aqui, vou fazer três pontos altos. No mesmo lugar. Então, ficamos aqui com três. Agora, volto aqui nessa próxima correntinha fazendo pontos altos até o final dessa carreira. Então, vamos fazer pontos altos até o final aqui e eu venho com vocês. Então, olha, eu completei aqui 32 pontos altos, mais esses três aqui, ó. 32, 33, 34, 35. Então, ficamos com 35, mas na parte reta, temos que ficar com 32 pontos. Então, chegando aqui, vou trabalhar nesse espacinho aqui do ponto, nesse último, olha. Vou trabalhar aqui quatro pontos altos nessa virada. Já tem um. Dois. Três. Três. Então, vou fazer aqui mais um. E a gente fica com quatro pontos... Aqui nesse cantinho, olha. Então, feitos os quatro pontos, agora venho aqui para o próximo, olha, pra esse próximo ponto... Fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Nós vamos ficar aqui com 32 também nessa parte reta. Então, vou seguir aqui por toda a carreira até o final. Então, olha, até aqui fiz 32 pontos altos nessa parte reta. E agora, nós vamos fazer aqui nesse espacinho, mais dois pontos altos. E a gente completa... A nossa curva aqui. Então, venho aqui nessas alcinhas... Do ponto e faço um ponto baixíssimo. Fechando assim. Então, agora eu vou subir duas correntes... Nesse pontinho aqui, olha. Faço dois pontos altos juntos. E vamos ficar aqui com três. Aqui, ó. Um, dois, três. No próximo, faço dois pontos... Aqui junto. Mais um aqui. Ficamos assim. Agora, sigo fazendo 32 pontos altos. Então, completando aqui os 32 pontos, vamos agora fazer aqui aumentos. Nesse próximo ponto, vamos fazer dois pontos altos juntos. E aqui, nós vamos ficar com quatro aumentos. Em cada ponto, fazemos dois. Um, dois, três. Então, olha, já fiquei com um, dois, três. E nesse aqui, vamos fazer dois pontos altos também. Ao todo, vamos ficar aqui com oito pontos nessa curva, olha. Ficamos aqui, olha. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos. E agora, é só a gente seguir fazendo nessa parte reta um ponto pra cada ponto alto. Até o final, e lá, a gente termina de fazer esses aumentos aqui. Então, completando aqui a nossa segunda carreira, já fiz os 32 pontos altos. Aqui, nós vamos fazer dois aumentos. Em cada ponto de base, vamos fazer dois pra gente finalizar aqui mais essa carreira. Então, faço aqui mais dois. Então, ficamos aqui, ó. Com um, dois, quatro pontos altos. Quatro, seis, oito. Então, completamos aqui quatro aumentos. E aqui, fecho... Com um ponto baixíssimo. Ficamos assim, olha. Vou cortar aqui essa linha, que eu já arrematei ela por aqui. Então, agora, eu faço duas correntes. E nesse próximo ponto, eu faço... Dois pontos altos juntos. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três. Sigo fazendo aqui mais um aumento. Dois pontos. E nesse próximo, mais dois pontos altos juntos. Então, ficamos aqui com um, dois, três. E aqui, fiquei com dois pontos altos juntos. Então, a gente vai terminar aqui depois. Então, aqui, ficamos com um, dois, três aumentos. E é só seguir agora fazendo os pontos altos. E aí, eu vou fazer um aumento. Então, agora, nós vamos fazer dois pontos altos em cada um. Completando aqui, oito aumentos. E aí, eu vou fazer dois pontos altos. Então, já estou terminando aqui. Faço mais esse aumento com dois pontos altos juntos. E aqui, faço mais um. E agora, só seguir fazendo um ponto alto pra cada, até lá no final. Então, completei aqui mais esses pontos altos. Chegando aqui, no final, nós vamos fazer dois pontos também. Pra gente finalizar aqui. E aí, eu vou fazer dois pontos altos. Olha, tem um, dois, três. E aqui, faço mais um. E a gente completa com esse aqui, ó. E aí, fecha aqui com um ponto baixíssimo. Então, ficamos do mesmo jeito que a gente fez na outra parte aqui, ó. Ficamos desse jeito. Com oito bloquinhos de aumentos. Dessa forma, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Até aqui, ficamos, olha. Com dois pontos, cada um. Então, agora, pra essa próxima carreira, nós vamos fazer duas correntes e fazer só pontos altos. Sem aumento nenhum. Sem aumento nenhum, mas vamos só fazer ponto alto agora em cada ponto de base. Então, vai ser só assim por toda a carreira, sem aumento. Vou fazer todas e depois eu venho aqui pra gente encerrar. Então, agora, olha, já fiz todos os pontos altos, sem aumento nenhum. Então, agora, eu já estou terminando aqui, vou fazer esse último. E nós vamos fechar aqui, então, essa carreira. Pego aqui nessas alças, aqui, nessa correntinha. Fecho assim. Então, ficamos, olha, com uma, duas, três, quatro carreiras. Desse jeito. Então, agora, pra próxima carreira, vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, aqui, vou pular um, dois. Aqui no segundo, faço um ponto alto. Então, pulei esse aqui, ó. E no próximo. E aqui, eu vou fazer sete pontos altos. Então, vou fazer aqui sete pontos e vem. Então, olha, fiz aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos. Faço agora uma corrente. Pulo um, venho no seguinte. E vou trabalhar novamente sete pontos altos. Um ao lado do outro aqui. Vou fazer esse sete e vem. Igualzinho a esses. Então, olha, fiz novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou assim, mas esse bloco com sete pontos. Agora, faço uma corrente. Pulo um, venho no próximo. E vamos trabalhar aqui novamente sete pontos. Eu vou fazer assim por toda a nossa carreira. Dessa forma. E aí, eu vou completar aqui e venho com vocês. Então, olha, já estou terminando aqui mais essa carreira. Aqui já tenho um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. E aí, a gente vai unir aqui e completar o sétimo com esse aqui, ó. Um, dois, três. Faço aqui um baixíssimo e a gente fica com esse bloco aqui também. Então, agora, pra próxima carreira, venho aqui pra esse espacinho. Faço um ponto baixíssimo aqui nessa alça. E vou subir aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntes. Então, nós vamos pular esse aqui e venho aqui no próximo. Então, a partir daqui, vou construir aqui mais um bloquinho. E a gente vai ficar aqui com cinco pontos altos. Então, a gente fica com um ponto alto em cada ponto, deixando o último sem fazer. Faço isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Ficamos nessa carreira com cinco pontos altos. Agora, faço uma corrente. Nessa alcinha aqui, faço um ponto alto. Desse jeito. Uma correntinha. Puro o primeiro, venho no próximo. E começo a fazer aqui os cinco pontos altos. Então, vamos ficar com esse espacinho aqui. Então, fiz cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos repetir aqui, mantendo esse modelinho. Um ponto alto no espacinho, olha. Uma corrente. Pulo o primeiro, venho aqui no segundo. E faço um ponto alto. Então, agora, é só seguir fazendo cinco pontos altos. E a gente vai fazendo desse jeito. Então, modelinho. Ficando assim. Então, depois a gente vai encerrar aqui. Então, vou fazer por toda a carreira. Aí, vem pra gente continuar. Então, olha, já estou terminando mais essa carreira. Aqui já fiz quatro pontos. Faço mais um. E aqui nós vamos unir. Uma, duas, aqui na terceira correntinha. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. E ficamos assim, olha. Desse jeito. Então, agora, pra finalizar mais essa carreira, vou fazer uma corrente. Vou dar uma laçada e venho aqui, ó. Uma, duas. Aqui na terceira correntinha, faço aqui meio ponto alto. Então, vou puxar tudo de uma vez, olha. E a gente fica com esse espacinho aqui. Dessa forma. Vou subir aqui uma, duas correntes. Então, vou fazer aqui nesse espacinho do ponto, um ponto alto. Nessa carreira, a gente vai ficar com três pontos aqui. Então, dou uma laçada e venho aqui nesse espacinho fazendo um ponto alto. Então, nós vamos começar a carreira com três pontos aqui nessa parte. Faço uma correntinha. Vou pular este, venho no próximo. Faço um ponto alto. Então, agora, a gente vai ficar nessa carreira aqui nessa parte com três pontos. Fico com dois agora, mais um, três. Então, ficamos aqui com três aqui e três aqui. Dessa forma. Vamos seguir fazendo uma corrente. E nesse espaço, a gente faz um ponto alto. Nesse espacinho aqui, ó, da correntinha, faz um ponto alto. E nesse aqui, um ponto alto. Então, vamos ficar agora com três assim. Venho aqui, pulo este, venho no próximo. Então, vai ser dessa forma. Uma correntinha, pulo o primeiro, venho no próximo. Então, vai ficando assim, olha, esse desenho agora. Dessa forma. E aqui, a gente finaliza quando a gente encerrar essa carreira. Então, vou fazer toda essa carreira e venho. Então, eu estou concluindo aqui mais essa carreira. Já fiz aqui os três pontos. E aqui, pra finalizar, faço uma correntinha. E aqui, nessa alcinha, eu faço um ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou subir aqui duas correntes. Nesse pontinho aqui, já faço um ponto alto. E aqui, nós vamos ficar com cinco pontos. Então, aqui, fico com três. Mais um ponto aqui nesse canto, e depois a gente faz um aqui. Uma correntinha. E agora, faço só um ponto alto nesse desenho. Aqui, nós vamos ficar só com um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, nesse desenho aqui, a gente vai aumentar ele agora. Então, a gente fica aqui com cinco. E aqui, nesse próximo, a gente fica só com um ponto alto. Faz bem aqui. Dessa forma. E no final aqui dessa carreira, eu volto pra gente continuar. Então, agora, chegando aqui nessa parte, vou fazer uma corrente. Já fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco. Faço uma correntinha. E aqui, um ponto alto. Então, faço mais uma correntinha. E aqui, faço um ponto alto nesse espacinho. Então, nós vamos fechar aqui, olha. Com um baixíssimo. E ficamos com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos aqui, igual nos outros, ó. Ficando assim. Dessa forma. Então, pra próxima carreira, nós vamos fazer uma, duas correntes. Aí, sigo fazendo aqui, olha, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Aqui também. Então, aqui já tem um, dois, três, quatro. Aí, coloco aqui mais um ponto alto. E quando a gente vier, a gente vai concluir essa parte aqui. Então, agora, faço mais uma correntinha. Aí, nesse espacinho, trabalho um ponto alto. E aí, eu faço mais uma correntinha. Então, olha, ficamos assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos ficar desse jeito. E com esse espacinho aqui vazio. Então, agora, eu vou encerrar essa carreira. Faço aqui mais um ponto alto. Uma corrente. Nesse espacinho, ponto alto. E aqui nessa correntinha, olha, do ponto. Faço um ponto alto. E nós vamos finalizar aqui. Com um ponto baixíssimo. Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos aqui também. Então, tá ficando assim. Então, agora, pra próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira toda de pontos altos. Então, aqui nós vamos subir da mesma forma, duas correntes. Aí, já venho aqui nesse pontinho. Faço um alto. E em cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Então, vai ser somente isso nessa carreira. Então, chegando aqui nessas correntinhas. Faço um ponto alto, ó. E a gente fica assim. Já venho pra este próximo. Fazendo um ponto alto. E depois é só seguir. Então, finalizei aqui. Mais essa parte, olha. Agora, eu vou fazer aqui. Um ponto alto. Faço aqui mais um ponto alto. E aqui também. Então, aqui a gente vai ficar com 96 pontos altos ao todo. Fecho aqui. Um ponto baixíssimo. E ficamos, gente, assim. Só pontos altos nessa carreira toda, olha. Então, finalizei aqui. E ficamos com 96 pontos altos aqui nessa carreira. Então, agora, eu fiz uma, duas, três, quatro correntes. Vou pular este, venho no próximo. Faço um ponto alto. E aqui a gente já começa esse espacinho. Só que ele vai ficar aqui, olha, na direção desse aqui. Então, aqui já vou subir mais um ponto alto em cada ponto de base. E nós vamos fazer aqui sete pontos altos. sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu faço uma corrente. Pulo um, venho no próximo. E faço aqui esse espacinho. Então, nós vamos seguir fazendo pontos altos. Até a gente completar sete pontos. Então, vai ficando assim, ó. O nosso desenho vai ficar assim agora. Então, olha, já estou terminando aqui mais essa carreira. Pulo este, venho aqui. Faço um ponto alto. E vou terminar aqui fazendo sete pontos. Faço aqui, olha, esse último. E agora, a gente finaliza aqui na terceira correntinha. Uma, duas. Três. Faço um ponto baixíssimo, olha, e a gente termina aqui. Pra dar continuidade pra próxima carreira. Então, olha, vai ficando assim, olha. Essa outra carreira é do mesmo jeito que essa daqui, ó. Então, a gente vai completar aqui sete, depois cinco, três e um ponto. Então, agora, é só a gente aumentar aí quantas carreiras a gente quiser do tamanho do nosso trabalho. Então, já estou finalizando essa carreira só de pontos altos. Já fiz um ponto alto aqui nessa correntinha, olha. E agora, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Nós vamos terminar aqui nessa carreira aqui nessas correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo e nós finalizamos aqui. Olha, então, ficou assim a minha peça. Aqui, olha, eu fiquei com 22 carreiras ao todo. Começando daqui, ó. Contando daqui até lá, foram 22 carreiras. Então, ficou assim a estrutura da nossa bolsa. Agora, é só fazer as alças. Então, olha, eu fiz aqui essa divisão. E eu fiz essa marcação aqui, olha, com 13 pontos até aqui. Então, a gente vai começar daqui a nossa alça. Então, aqui, olha, nós ficamos com essa medida aqui de 32 centímetros de largura. E aqui, ela ficou com 30 centímetros até aqui de comprimento, olha. Então, aqui, olha, nessa parte. Então, aqui no meio, olha, nós vamos ficar aqui, nessa partezinha do meio, com 15 centímetros aqui, ó. Nessa parte aqui. E aqui, a gente fica com nove centímetros, mais ou menos aqui, ó. Tá? Nessa vez. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nós paramos aqui, ó. Nós vamos dar continuidade pra próxima carreira. Então, agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou seguir fazendo pontos baixos... Até chegar na nossa emenda... Fazendo só ponto baixo. Não vamos apertar muito esse ponto. Tá? Então, a gente vem até aqui. E aqui, eu vou fazer as correntinhas. Então, até aqui. Vamos subir agora as correntinhas e você vai fazer a correntinha aí do tamanho que você quiser da sua alça. Vou fazer as minhas aqui. Vou fazer as minhas e mostro pra vocês. Então, olha, eu fiz aqui cem correntinhas. Aí, agora, nós vamos prender aqui, olha. Onde eu marquei. Faço aqui um ponto baixo. E agora, vou seguir fazendo pontos baixos. Então, vou fazer esses pontos baixos contornando aqui todo o trabalho. Então, olha, eu já fiz aqui toda essa parte, olha. Daqui. Dessa alça. Aí, já estou chegando aqui nessa marcação. Então, aqui, agora, eu vou fazer os pontos baixos também. Então, olha, chegando aqui, vou fazer as correntinhas. As cem correntes. E venho com vocês pra gente continuar aqui, ó. Então, olha, eu completei aqui cem correntinhas. Vamos olhar se ela não tá virada pra gente deixar ela sempre aqui pra esse lado aqui da frente. Então, fiz as cem correntinhas, agora, venho aqui, olha. Então, venho aqui nessa marcaçãozinha. E faço um ponto baixo. Então, aqui a gente vai seguir, eu posso tirar essas outras marcações aqui. Mas, vamos seguir fazendo ponto baixo até encontrar a outra carreirinha que eu comecei de pontos baixos. E agora, é só ir contornando até chegar na nossa próxima alça, tá? Então, vou fazer aqui, depois eu venho. Então, vou fazer aqui toda essa parte. Quando eu chegar lá na outra alcinha lá, eu venho com vocês. Então, olha, já contornei aqui, chegando nessa marcação. Na nossa alça, eu vou tirar aqui. Então, a gente vai vir aqui, neste pontinho, faço também um ponto baixo pra gente finalizar essa carreira. E aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, a gente finaliza aqui, e é só seguir agora. Faço uma corrente. Sigo fazendo pontos baixos. Então, eu fiz aqui esse ponto agora. Venho aqui, olha, nessa correntinha. Pego aqui uma laçada. Na próxima, mais uma laçada. Nessa de fora aqui. Então, fico com três na agulha. E puxo de uma vez. Tiro tudo de uma vez. Então, agora é só a gente seguir fazendo os pontos baixos. Então, aqui é só a gente seguir fazendo os pontos baixos até o final aqui dessa alça. Então, vamos fazer aqui até o final dessa carreirinha, olha. Depois eu venho com vocês. Então, olha, já finalizei aqui os pontos baixos, toda essa parte, olha. Então, chegando aqui, vou vir aqui, olha, neste pontinho, pego uma laçada, mais uma vez. Ficamos com três na agulha e vou puxar tudo. Então, fica assim. Agora, é só seguir fazendo da mesma forma na outra alça. E a gente vai contornando aqui. Até chegar lá do outro lado. Então, vai ser assim. Nessa parte, a gente vai pegar esses pontinhos pra ficar bem bonitinho aqui essa parte. Então, vou adiantar aqui o meu e depois eu venho com vocês. Chegando mais uma vez aqui, nesse final, vou fazer um ponto baixíssimo e encerrar aqui essa carreira. Então, nós vamos dar continuidade fazendo uma corrente. E vai ser assim. Em cada carreira, nós vamos fazer esses pontos baixos. Então, chegando aqui, nós vamos pegar aqui uma vez, duas vezes e puxar todas as laçadinhas, olha. Então, agora, a gente segue, olha, fazendo ponto baixo por toda a nossa alça novamente. Até chegar lá do outro lado. E aí, nós vamos aqui, ó, aumentando cada vez mais essa parte aqui também. Sempre a gente pega aqui, ó, três pontinhos e faz aqui igualzinho o expliquei. Porque aí, você pode fazer a sua mais larga, pode fazer aqui mais voltas. E o resultado final vai ser esse do jeito que você quiser aí a sua alcinha, tá bom? Então, vou fazer aqui mais uma carreira. Depois, mostro pra vocês como está ficando o meu. Então, olha, já estou chegando aqui, olha, eu vou tirar esse prendedor. Eu coloquei aqui onde a gente começou a fazer o ponto alto. Então, olha, eu já estou finalizando aqui mais essa carreira. E é a última carreira que eu tô fazendo aqui com esses pontos baixos. Então, vou tirar aqui, olha, esse prendedorzinho onde eu comecei a fazer essa carreira aqui pra gente não se perder. Então, agora, eu vou fazer aqui, olha, esse ponto baixo. Vou fazer aqui mais um. E vou terminar aqui fazendo um ponto baixíssimo aqui. Então, a gente fica dessa forma, olha, com essas três voltas aqui na alça. Ficando aqui desse jeito, olha. Então, ficou assim nossa bolsa. Agora, eu vou puxar a linha aqui e posso arrematar. Se quiser fazer a sua mais larga, é só você fazer mais voltas aí na sua. Ficou desse jeito aqui a nossa bolsa. Então, olha, eu vou cortar aqui a linha. Então, agora, eu vou puxar aqui essa linha. Então, olha, eu vou cortar aqui. Então, ficou assim o nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixando o seu like e ativando o sininho pra você não perder as novidades. E se você fizer essa peça por essa aula, me marca no Instagram ou no Facebook Ione Coutinho Arte Crochê. Muito obrigada pela sua presença. Até a nossa próxima aula.